E a gente continua falando de cultura nordestina. O Projeto Bom é na Feira, que busca promover e conservar o patrimônio cultural e imaterial da Feira Central de Campina Grande, tem levado muito forró e atrações culturais para o coração comercial da cidade. Bora conferir? Quem passou pela Feira Central neste sábado se deparou com muito forró. O Projeto é Bom na Feira segue firme com uma vasta programação cultural e o trio Expresso Nordestino garantiu a animação por lá. Para o coordenador da Feira Central, Agnaldo Batista, o projeto está resgatando a cultura. A importância desse projeto é para mostrar que a Feira, ela continua com esse cenário natural, com esse palco natural, buscando os atores, os artistas, os próprios comerciantes. Além de ser comerciante, eles têm a oportunidade de se apresentar também aqui nesse espaço. O espaço foi criado para a gente manter viva essa cultura hemogênica, essa cultura dinâmica que foi no passado e a gente tem que fazer com que ela continue firme e forte no atual presente. Com o objetivo de promover e conservar o patrimônio cultural e imaterial da Feira Central de Campina Grande, o É Bom na Feira também está democratizando o acesso à cultura de forma gratuita. O projeto Bom na Feira já está em sua segunda edição e a ideia é justamente isso, trazer a cultura para dentro da Feira Central de Campina Grande, que é nosso patrimônio cultural e material. Então, todos os sábados, o projeto Bom na Feira está apresentando aqui, dentro da Feira Central de Campina Grande, atrações culturais diversas. Nós já trouxemos música, já trouxemos dança, já trouxemos cinema para a Feira Central de Campina Grande. Nesse espaço cultural da Feira, nos sábados, sempre entre 9 horas até meio-dia, nós temos atrações culturais dentro do projeto Bom é na Feira. E enquanto uns trabalhavam na feira, outros aproveitavam para dançar um forrozinho. Rodolfo, que estava com a família fazendo compras, parou para prestigiar o forró. Estava aqui com o guri, dando uma voltinha, a gente veio tomar café e curtir o forró, mostrar a ele, a identidade da nossa terra, a música regional, o forró. E ele gosta demais de música, né? Eu sempre venho aqui no sábado, fora o forró, tem outros eventos aqui também, né, regional. E é muito legal, cara, gosto demais. Olha, e nesse sábado teve-se muito forró aqui na Feira Central, mas as atividades culturais acontecerão até 31 de novembro, todos os sábados, aqui na área coberta da Feira Central, culminando com as comemorações do centenário de Jackson do Pandeiro. Muito bem. Aí é um projeto bacana, né? Muita cultura lá na feira. E aí E aí